Olá! Vamos aprender coisas sobre o mundo com Pingu e Rolly, no Disney Junior. Hoje, o Pingu e o Rolly levam-nos numa missão para aprender coisas sobre o mundo. Põe o cinto e faz boa viagem. O Bob foi inteligente ao pôr isto nas coleiras no caso de querermos descansar. Sim, vamos desfrutar da viagem. Vamos girar o globo, cachorros, para ver onde vamos primeiro? Vamos a França! Incrível! Vamos aprender sobre a nossa primeira paragem, França. A capital de França é Paris, que é a casa de uma torre gigante chamada Torre Eiffel. É tão grande que é mais alta do que 50 girafas umas em cima das outras. E tem muitas escadas se quiseres subir. Então há uma coisa que temos de fazer. Uma corrida! Vamos correr, apanhar-te, apanhar-te. Vamos correr, vou apanhar-te, apanhar-te. Vamos correr, vou apanhar-te, apanhar-te. Vamos correr, vou apanhar-te, apanhar-te. Vamos correr. Ganhei! E eu ganhei sendo o primeiro a seguir a ti. Uau! Foi muito divertido. Mas estou cansado de subir tanto. Girou o globo, Bingo. Vamos ver sobre que lugar vamos aprender a seguir. Vamos ao Egito. O Egito é famoso por causa das pirâmides. A Grande Pirâmide de Gizé foi o edifício mais alto do mundo durante quase 4 mil anos. Olha para estas pinturas espetaculares nas paredes. Será que em vez de verem televisão era isto que viam antes de assistir a televisão? Parece um programa interessante. Estas imagens especiais chamam-se hieróglifos, que eram a escrita dos antigos egípcios. E sabias que no antigo Egito, os gatos eram considerados animais muito especiais? Esses antigos egípcios sabiam tratar bem de uma gata. Se eu fosse um gato, ia passar férias ao Egito. Até logo, gatinha. Vamos girar o globo mais uma vez. Sobre que sítio é que vamos aprender a seguir, cachorros? Colham os vossos tabuleiros e preparem-se para a aterragem. Ahá, Antártida. A Antártida é no Polo Sul, no fundo do globo. É o sítio mais frio da Terra, por isso é excelente para os pinguins e para o gelo. Olha bem para eles! Mas cuidado, cachorros. O gelo é muito escorregadio. Ficamos os dois em primeiro lugar. A Antártida parece muito fria para os cachorros. Vamos girar o globo para a última viagem. A que lugar do mundo é que vamos? O bingo e o roly vão levar-nos à China. A China é muito famosa pela sua grande muralha, que tem mais de 6 mil quilómetros de comprimento. Se começasses numa ponta e andasses durante 80 dias sem nunca parar, talvez ainda não tivesse chegado à outra ponta. Felizmente, o bingo e o roly não vão andar. Sim! Esta coisa é rápida! Parece uma montanha russa! Ou uma montanha chinesa! Sim! Sim! Isto é a melhor viagem de sempre! A maior muralha de sempre! São confortáveis! A China foi uma diversão com a muralha. E toda a viagem com o bingo e com o roly foi espetacular. Primeiro, fomos a França subir a Torre Eiffel. O Egito foi a paragem seguinte, onde visitámos as pirâmides antigas. Depois, voámos para a Antártida, o continente mais frio do planeta. E, por fim, viajámos até a China para ver a Grande Muralha. Sim! Muito bem! A tua missão de aprender sobre o globo com o bingo e o roly foi um sucesso completo. Devíamos comemorar comendo os tais biscoitos que eu pus na coleira. Sim! Eu já comi o meu a caminho daqui. Não faz mal. Partilho o meu. Também comi o teu. Oh, roly! Bingo e o roly. Segunda à sexta-feira, sete horas, no Disney Junior. Carrega no ecrã para mais vídeos e sintoniza o Disney Junior para veres as tuas séries preferidas. Carrega no ecrã para mais vídeos e as tuas séries preferidas. Carrega no ecrã para mais vídeos e as tuas séries preferidas. Carrega no ecrã para mais vídeos e as tuas séries preferidas. Carrega no ecrã para mais vídeos e as tuas séries preferidas. Carrega no ecrã para mais vídeos e as tuas séries preferidas. Carrega no ecrã para mais vídeos e as tuas séries preferidas. Carrega no ecrã para mais vídeos e as tuas séries preferidas. Carrega no ecrã para mais vídeos e as tuas séries.